Fala aí pessoal, o professor Sava na área e hoje estou aqui para resolver alguns exercícios de multiplicação e de divisão com números inteiros. Lembrando que os números inteiros são esses números que tem uma quantia exata. Se a gente olhar na reta numérica, são os números que estão exatamente em cima dos números que não tem vírgula. Então 2, 3, 0, menos 5, menos 6, por aí vai. Esses exercícios eu vou deixar aqui no comentário, enfim, vou deixar aqui embaixo o link em algum lugar. E é isso, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, algum elogio, alguma crítica, por favor, fala aí embaixo que eu estou sempre disponível aqui no YouTube. Falou? Então, sem mais delongas, aproveita e se inscreve no canal também. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada nesses exercícios. Bora ver aqui na tela. Então, use a regra dos sinais. Lembrando que a regra dos sinais da multiplicação e da divisão é o mesmo. Ou seja, quando a gente está operando com números que tem sinais iguais, dá positivo e sinais diferentes, dá negativo. Então, por exemplo, a letra A, a letra B, a letra H. Se são do número 1, do exercício 1, são questões que têm sinais diferentes, né? A letra A é mais, depois menos, a letra B é menos, depois mais. Então, certamente aqui eu já sei que vai dar um número negativo. Usa a tabuada para fazer 5 vezes 3, 15. Então, como os sinais são diferentes, menos 15. Menos 8 vezes 4, menos 32. E aí aqui, na letra C, D, letra E, letra F e G, vai dar positivo. Por ser positivo, não tem necessidade de botar o sinal mais. Se quiser botar, pode botar, mas eu sou uma pessoa preguiçosa. Pelo bem da minha matemática, eu não vou escrever o mais. Então, 16 vezes 2 é somar 16 duas vezes, tá? Que dá 32. Menos 9 vezes menos 7, eu já falei que dá mais. E a tabuada do 9 com 7 dá 63. A letra E, 20 vezes 3. Eu faço assim, 3 vezes 2 dá 6, com 0 do lado. Então, 60. A letra F, 5 vezes 14, menos 5 vezes 14. Então, 14 vezes 5. Tem um vídeo falando do macete de multiplicação por 5, e eu vou usar ele aqui. Que é a seguinte, você pega o 14, bota um 0 do lado e divide por 2. 14 dividido por 2 é 7, com 0, 70. 23 vezes 4. 23 vezes 4. 12 vai 1. 8 mais 1, 9, 92. E, por fim, menos 18 vezes 23. 18 vezes 23. 3 vezes 8, 24. 2. 3 vezes 1 mais 2, 5. Aí, eu boto um 0 aqui. 2 vezes 8, 16. Vão 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, 4, 1, 4. Menos 414. Tá? Então, eu sugiro assim, você fazer esses exercícios, antes de ver o fazendo. E mais, faz aí sozinho, de boa. E depois você usa uma calculadora. Sem problema nenhum, você usa uma calculadora para conferir os seus resultados. Essa é uma das serventias da calculadora. E para você que está aprendendo, eu diria que é a única. Bem, vamos lá. Agora, divisão. De novo, né? Sinais diferentes. Então, já vou botar aqui, né? Letra A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sinais diferentes, não menos. Então, já posso dizer que a letra A é menos, a letra B é menos. O que mais? Letra E também é menos. Letra F também. G, H e I também são menos. Doze dividido por menos quatro, esquece o sinal, faz a conta normalmente, dá três. Dezoito dividido por seis também dá três. A, C, dezesseis dividido por oito, dá dois. Então, o que eu estou fazendo, né, mentalmente? Eu estou fazendo a conta com o número, e depois me ocupando, me preocupando com os sinais, né? Então, eu estou fazendo doze dividido por quatro, na letra A, né? Três mais dividido por menos é menos. Então, menos três. Letra, se você não souber, faz a continha do lado, sem problema nenhum. É assim mesmo, tá? Eu já fiz muitas continhas do lado. Muitas continhas. Até hoje eu faço junto, tá? Então, D, noventa dividido por nove é dez. É, menos duzentos e dez dividido por sete. Ó, duzentos e dez dividido por sete. Eu sei que o vinte e um dividido por sete é três. Então, com zero, trinta. Então, letra E, menos trinta. Letra F, centos e cinquenta e seis dividido por doze. Aí, ó. Cento e cinquenta e seis dividido por doze. Então, vamos lá. Quinze. Separo quinze aqui. Uma vez doze. Vai chegar perto do quinze, mas sobram três. Aí, eu baixo seis. Três vezes, três vezes, então, menos cento e cinquenta e cinquenta. Opa! Menos treze. Seis mil e quinhentos dividido por treze. Veja bem, só preciso fazer o sessenta e cinco dividido por treze. Depois, no final, eu acrescento dois zeros. Então, isso é cinco. Então, cinco com dois zeros. H, quatrocentos e oitenta e quatro dividido por onze. Então, separa aqui o quarenta e oito. Então, quatro. Quatro vezes onze é quarenta e quatro. Sobram quatro. Aí, abaixo, fica quatro. Quarenta e quatro de novo. Não vai sobrar nada. Então, quarenta e quatro. E setecentos e catorze. Deixa eu apagar isso aqui, que tá ficando meio sem espaço. Setecentos e catorze dividido por dezessete. Essa daí... Sei não, hein? Vamos ver. Que número multiplicado por dezessete chega perto do setenta e um? Quatro? Acho que é quatro, hein? Vamos ver. Dezessete vezes quatro? Oito. Dinte e oito. Sessenta e oito. Ah, então, assim. Então, sessenta e oito, sessenta e nove. Setenta e setenta e um. Sobram três. Abaixo quatro. Que número multiplicado por dezessete dá trinta e quatro? Essa eu sei que é dois. Menos quarenta e dois. Tá? Então, essa é a resposta da número. Número dois. Lembrando aí que os exercícios que eu postei vão até o número seis. Então, deixa eu pegar aqui o exercício três aqui. Que não é esse aqui. Deixa eu colar aqui pra gente. Exercício três. Aí, exercício três. O dobro de menos dez. Então, o dobro de menos dez é dois vezes menos dez. Então, dois vezes dez é vinte. Mais multiplicado por menos. Menos. O triplo de menos dezoito. Então, três vezes menos dezoito. Dezoito vezes três. Hoje eu vou fazer de cabeça, tá? Pro vídeo ficar mais curto. É cinquenta e quatro. Então, com menos aqui. Menos aqui. Mas, por favor, se eu tiver alguma dúvida, faça essa conta do lado. A soma, caraca, a soma do dobro de menos vinte com o triplo de menos quarenta e dois. Então, vamos lá. O dobro de menos vinte é menos quarenta. Sinais diferentes é menos duas vezes vinte e quarenta. O triplo de quarenta e dois. Eu vou fazer essa conta aqui, ó. Três vezes dois, seis. Três vezes quatro, doze. Mais multiplicado por menos é menos cento e vinte e seis. Menos quarenta é menos cento e vinte e seis. Você soma, regra da subtração, né? Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Então, seis, seis. Isso. Menos um, meia, meia. O próximo número da sequência. Menos três, menos seis, menos doze, menos vinte e quatro. Então, está sempre multiplicando por dois, né? Então, esse número aqui, vezes dois, dá esse. Menos seis multiplicado por dois, dá esse. Então, menos vinte e quatro multiplicado por dois, menos quarenta e oito. O quádruplo, letra e, o quádruplo quatro vezes o menos trinta e dois. Então, se o sinal diferente é menos, vai ficar cento e vinte e oito. Somando, somando, somando o dobro de menos dezesseis com o triplo de treze. O dobro de menos dezesseis, a gente viu isso, não sei se onde a gente viu, mas vai dar menos trinta e dois, né? Sinais opostos multiplicados, não menos, dois vezes dezesseis e trinta e dois. Mais três vezes treze, que é trinta e nove. Quando a gente soma, com sinais, regra da soma, né? Sinais diferentes, a gente diminui. Então, trinta e nove menos trinta e dois é sete. E bota o sinal de quem é o maior. No caso, trinta e nove. Então, mais trinta e nove. Beleza? Tô ficando cansado. A pessoa tá aqui, fazendo vídeos. Nossa, esse quatro é imenso, hein? Ah, vamos lá. Tamo aqui pra isso. Complete a tabela. Então, você vai multiplicar dois números, né? Então, por exemplo, esse retângulo aqui que tá vazio, esse aqui, eu vou multiplicar o menos oito com o zero. Então, zero. Aqui, o menos seis com o zero. Zero. Todo número multiplicado por zero, zero. Então, essa linha inteira aqui é zero. Por outro lado, essa coluna aqui também vai ser tudo zero, né? Porque, ó, quatro multiplicado por zero, todo mundo a gente vai multiplicar aqui por zero. Então, vou começar com os positivos, que é mais fácil, né? Um, esse cara aqui, ó, um vezes quatro, é quatro. Ou mais quatro, quanto faz. Cinco vezes um, mais cinco. Mais seis, mais cinco, mais seis, mais sete, mais oito, mais nove. Agora, multiplicado por três. Então, três, esse aqui, três vezes quinze. Mais três vezes mais cinco, mais três vezes mais cinco, mais quinze. Mais dezoito, mais vinte e um, mais vinte e quatro, mais quarenta e cinco. Por, não é quarenta e cinco, né? Mais vinte e sete, mais trinta. Para que tá somando de três em três, não é à toa, né? Porque aqui é mais três. Então, quatro, mais quatro vezes mais cinco, mais vinte, mais vinte e cinco, mais trinta, mais trinta e cinco, mais quarenta e cinco, mais cinquenta. Sete, sete vezes quatro, vinte e oito, trinta e cinco, quarenta e dois, quarenta e nove, cinquenta e seis, sessenta e três, e setenta. Quarenta e cinco, cinquenta e quatro, sessenta e três, setenta e dois, oitenta e um, noventa. Hum, agora vamos aos negativos. Mais quatro vezes menos dez, menos quarenta, menos cinquenta, que tudo vai terminar em zero, né? Porque todo número multiplicado por dez termina em zero. Menos sessenta, menos setenta, menos oitenta, menos noventa, menos seis. Repara que aqui vai ser tudo negativo, né? Porque a gente tá multiplicando mais com menos. Então, nem precisa pensar muito, é menos o número, né? Então, oito vezes cinco, menos quarenta. Aqui vai dar quarenta e oito, e aí vai de oito em oito. Cinquenta e seis, sessenta e quatro, setenta e dois, e oitenta. Com o seis, menos, seis vezes quatro, vinte e quatro, trinta, trinta e seis, quarenta e dois, quarenta e oito, e por último, e por último, cinquenta e quatro. Vezes quatro, menos vinte, quarenta e dois, quarenta e dois, vinte e quatro. Tô falando, tô cansado. Menos vinte e oito, menos trinta e dois, menos trinta e seis, e menos quarenta. Última roluna, bora lá. Menos oito, menos dez, menos doze, menos quarenta e dez, menos quarenta e dez, menos quarenta e dez. Pronto, uff, já vou aqui pegar a minha cinco e a minha seis. Então, vamos lá. Dividiu-se um número, dividiu-se trinta e dois por um número. Então, vou fazer aqui a número cinco. Dividiu-se trinta e dois por um número. Porque eu não sei que número é esse. O resto da divisão é zero. E o quociente é esse número que fica aqui por quatro. Quem é esse? Qual é o divisor? Qual é o número que tá aqui? Trinta e dois dividido por quanto que dá quatro? Oito. Simples assim. E a seis. Dividiu-se menos quarenta e dois por um número inteiro menor que sete. O resto da divisão é zero. E o quociente é menos sete. Qual é esse divisor? Que número é esse aqui que tá aqui? Bem, então vamos pensar, né? Se não fosse negativo, tipo quarenta e dois por sete, aqui seria seis. Mais seis. Então vamos pensar o sinal agora. Menos dividido por mais dá menos? Dá. Então a resposta aqui só pode ser o mais seis. Ou simplesmente o seis. Falou, pessoal. Então, eu não espero que você faça tão rápido quanto eu fiz. Eu tenho muito mais prática do que vocês. Então eu espero que você pegue um dia e faça um exercício. Pegue outro. Ou tire uma tarde inteira pra fazer. Embora eu acho que seja demais fazer uma tarde inteira. Mas, enfim, é com você. Tá? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, qualquer coisa, comenta aí embaixo que eu tô aqui no YouTube. Falou? Um beijo.